Eu tô aqui nesse lugar maravilhoso, no Vale do Caravajo, menos de 3 mil metros do centro de Santa Tereza. Você precisa conhecer esse lugar. Hoje tem uma festa maravilhosa, Nossa Senhora do Caravajo, e você precisa conhecer. Venha comigo pra contemplar esse lugar maravilhoso e eu vou dizer pra você, vai se apaixonar. Lá do alto você tem a vista da cidade de Colatina, que eu não poderia deixar de falar. E aqui, em Santa Tereza, bem pertinho de você, esse aconchego que você precisa conhecer.